Oi pessoal, eu sou a Bianca e eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Hoje em dia tá tudo muito caro e é muito difícil você encontrar um celular realmente bom e barato. É muito difícil. Normalmente bom e barato andam bem distantes. Mas a Samsung, ela traz um monte de celular, não só da linha A, da linha S, da linha M. E eu separei pra vocês o melhor que você pode comprar em relação a custo-benefício. Bom, ele é um celular de vidro pra começar, né? Então um smartphone de vidro hoje em dia vai custar em média aí uns R$2.500 pra você ter um celular de vidro. Não é comum você ter por menos de R$2.000, tá? E aqui nós já temos. Nós temos aqui as laterais com uma corzinha diferente da traseira que deixa um design muito chique. Outro ponto, nós já temos a proteção contra a água que é o IP67. O IP68 é a máxima proteção. Com o IP67 você já pode mergulhar, você já pode tirar fotos embaixo d'água. Basicamente se você molhar ele não vai estragar. E é uma proteção que nós encontramos em celulares de pelo menos R$2.500. Outro ponto, nós temos aqui uma das melhores tecnologias de tela. Que é uma tela Super AMOLED. Ela tem qualidade de imagem de um top de linha, impressão de digital na tela e economia de energia. Essa tela aqui nós encontramos em celulares de pelo menos R$2.500. Só que o ponto que pega um pouco é porque o Galaxy A54 hoje em dia no Mercado Livre você paga cerca de R$1.700, R$1.600. Então você consegue pagar barato e levar coisas que você só encontra em um smartphone muito mais caro. Ah, eu comprei o meu através do Mercado Livre. Inclusive foi o site que eu encontrei com o menor preço. Se você também quiser economizar assim como eu, eu vou deixar o link aí na descrição pra você. A Samsung colocou aqui a melhor tecnologia de tela, como eu falei pra vocês. Por ela ser Super AMOLED, você vai ter a melhor qualidade de imagem possível. A mesma qualidade de imagem que a gente tem em um top de linha, como o iPhone 15, S24 Ultra. A gente tem a mesma qualidade de imagem que nós já temos nesse celular de R$1.600. Ah, e outra coisa. A tela Super AMOLED, ela tem economia de energia. Então só porque você tem essa tela, a sua bateria vai durar mais tempo. Além disso, é uma tela Full HD+, então os gráficos estão nítidos, claros e incríveis. Ah, e não é só isso, tá? Aqui nós temos uma das telas mais rápidas e fluídas, com uma taxa de atualização de 120 Hz. Só pra você entender melhor, o iPhone 15, que é um celular que é vendido hoje mais ou menos por R$6.000, ele tem uma tela de 60 Hz, que é uma das telas mais lentas do mercado. E a gente sabe que quanto mais alta for a taxa de atualização, mais rápido e mais fluida é o nosso celular. Então o Galaxy A54 é um dos celulares mais baratos, com uma das telas mais rápidas. Outro motivo pra gente comprar ele é, na verdade, o seu conjunto de câmeras. Porque aqui nós temos um conjunto de câmeras que bate de frente com a linha S da Samsung, que é uma linha mais premium que a Samsung traz. Olha só, a nossa câmera padrão, ela veio com 50 megapixels. Fala a verdade, se essas qualidades dessas fotos não estão profissionais. Realmente, você tira foto boa demais com o A54, você não precisa gastar muito dinheiro pra você ter uma câmera boa. É só você saber escolher bem. Ah, e ela é tão boa assim porque ela vem com o sensor da Sony, tá? Que é o mesmo sensor que nós temos nas câmeras dos iPhones. Nós temos aqui uma lente grande-angular de 13 megapixels com sensor da própria Samsung, uma lente macro de 5 e a sua de selfie com 32, com o mesmo sensor da Sony. Olha a qualidade dessas câmeras de selfie. Realmente, elas estão com uma qualidade muito, muito alta mesmo. E aí, o que vocês acharam das câmeras do A54? Quero que vocês comentem aí, porque eu quero ler todos os comentários. E assim, são câmeras realmente profissionais. Não sou só eu falando. Ah, ela tá querendo que vocês comprem o A54, não sei o quê. Gente, eu estou mostrando pra vocês e vocês estão vendo que a qualidade é realmente muito boa. E eu tô aqui é pra te ajudar. E é claro, já gravamos vídeos em 4K com a nossa câmera traseira. Então, os Stories, os Reels vão ficar com uma qualidade bem legal. Mas não é só isso. A gente também quer um celular potente. Mesmo que você não vá jogar, você tem que ter um celular potente, sim. E se você for jogar, saiba que você tem um dos processadores mais recomendados pra jogos. Mas antes da gente jogar, vale falar que ele já tem a tecnologia do NFC, que é uma tecnologia sensacional. Onde você faz todos os seus pagamentos por aproximação. Você já deve ter visto, já deve ter ouvido falar daqueles cartões por aproximação que você só chega perto da maquininha e já paga. Através do NFC do seu Galaxy A54, você faz esses pagamentos, só que de uma maneira diferente. Olha só na prática como é que funciona, realmente. É uma tecnologia sensacional, trazendo muito mais praticidade, muito mais segurança também. Porque uma coisa é você andar com esses cartões por aproximação aí na mão, qualquer pessoa pega, passa na maquininha e já paga. Agora, através dos cartões no seu celular, você vai ter que usar o reconhecimento facial ou a sua impressão digital pra você usar. O que vai ser bem prático pra você e dificultar pra qualquer outro tipo de pessoa. Então, é muito mais seguro e muito mais prático. Eu abri aqui o Call of Duty. Apesar da gente não precisar jogar pra provar a potência, eu vou jogar aqui com vocês pra vocês entenderem. O Call of Duty é um dos jogos mais pesados da Play Store, tá? E olha só a qualidade que a gente consegue jogar. Simplesmente uma qualidade muito alta, olha só. Qualidades sensacionais, as mesmas qualidades que a gente jogaria no S23 FE, por exemplo. Que é um celular que hoje você paga entre R$2.800. Então, em relação ao custo-benefício em jogos, a gente já consegue perceber que o A54 tá entregando mais do que o preço que você tá pagando, né? E o processador que a gente tem aqui é da Samsung, o Exxon 1380, que é um super processador, na verdade. Ah, e a gente tem aqui 6 de RAM e 128 de armazenamento interno. Então, bastante armazenamento, bastante memória RAM pra gente ter uma velocidade legal também em jogos. E lembra que eu falei, né? Que a gente tem uma tela aqui de 120 Hz de taxa de atualização. Então, você tem uma tela totalmente fluida e recomendada pra jogos aqui nas suas mãos. Ah, e se você quiser jogar o dia inteiro, você também pode. Porque a gente tem 5.000 mAh de bateria, que vai durar o dia inteiro. Com 100% é mais ou menos 24 horas de uso. Então, é bastante coisa. Vou deixar os links dele aí na descrição. Já comenta se vocês gostaram ou não do A54. E existem, sim, muitos motivos pra você comprar ele. A Samsung lança um monte de celular, mas nem todos compensam. Agora, o A54 compensa e vai continuar compensando por muito tempo. Deixa o like, se inscreve aí. E se você já se interessou, quer pagar barato, link na descrição. E até a próxima.